Rapaz do céu, que tratorzinho mais lindo com o Staley, pegou o Staley. Cara, que 6.612 mais lindo, velho. Caprichou demais a escolha, mano. Mano, eu tô apaixonado nesse trator, cara, mas eu vou ficar mais ainda quando ele estiver do jeito que eu quero, mano. Mais devagar, né? Devagar, com calma. Cara, Renanzinho, o Staley dessa vez ele escolheu bonito, porque é um modelo novo, mano. Olha só o capô do trator, parece um carro de corrida, velho. Mano, ele é bonito demais, mas Staley, uma coisa que eu quero saber. Quantos CV é tal menino? Tipo assim, ele começou com 135 CV, meu trator era 110. Só que ele tem a possibilidade muito maior de troca, tá ligado? Eu não vou lembrar agora, mas ele fica bem mais forte. Tá bonitão, mano. Parabéns pela aquisição. Até porque, galera, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, rapazada, chega aqui, Fabinho e Staley. Esse daqui era o trator que o Staley tava atualmente, que ele põe tá uma gabininha, até que ficou bonitinho. Quando nós tava falido, né, Renan? Pra galera entender melhor, né? É, a gente tava falido. É, tamo mais ou menos ali. Tá começando, né, mano? É, tá ligado. Aham. Rapazada, aí o Staley falou, rapaz, acho que eu vou trocar esse trator, porque ele já tá muito fraco, realmente. No último vídeo, ele sofreu muito pra puxar a grade aqui, ó. A gente tava preparando esse campo aqui pro plantio. E, rapazada... Nem se compara, né, mano? Nem se compara, né? E agora o Staley vai testar ele no plantio, né, o Staley? Sim, mano. É que, tipo assim, complementando, pra certo serviço, rapazada, esse trator começou a ficar pesado, tá ligado? Pra um pulverizamento, jogar um calcáriozinho, umas coisas aí, ainda vai. Tipo assim, eu não sei se vocês concordam, cara, mas 20 mil pra vender um trator desse, mano, vocês viram? Não compensa dinheiro, velho. Sim, não compensa. Então, a gente conversou entre o Sino e o Fainho e o Staley. E o que acontece? A gente não vai vender ele, o Fainho. Vai ficar com ele, só que ele vai ficar pros serviços leves, que ele aguenta fazer, entendeu? Sim. E outra coisa que eu vi agora, só interrompendo o Staley, cara, ele ainda vai pagar melhor que o Finemir, Staley. O Finemir, eles querem 10 mil por ele. Tá ligado? É caro, tem coisa que me compensa. Renato, na hora que eu vim da loja, cara, eu fiquei sabendo que tinha um cara querendo conversar com você, mano. Não sei o que que era, não, velho. O cara quer conversar comigo? É, mano. Ah, eu acho que eu sei o que que é, que eu encomendei umas coisas pra mim pra fazenda. Deixa eu pedir aqui debaixo aqui, ó. Ô, bicha muda, você tava chamando o Renan essa semana? Não era ela, não, ela tá na hidromassagem lá. Não, se pensa o bicha muda, eu ia conhecer. Só que, galera, eu vou lá trabalhar, mano, porque eu acho que a gente já conversou bastante. Então, vamos trabalhar e o Renan, acho que se pá, conversa com ele, né, Renan, pra ver o que que é. Sim, depois eu dou uma ligadinha lá pra ele. Mas, ô, Estelle, uma pergunta, mano. Quer que eu consiga você ir carregando na platadeira aí ou vocês dão um jeitinho aí? Ela tá carregada. Tá carregada? Carregada. Carregada. Tá carregada. Quer ver? Opa, deu. Vamos pagar 174 euros, mano. Muito barata, com certo, velho. É, é engraçado que pra mim deu 175, né, rapaziada. Sempre tem um real, tipo, um euro a menos, pra mais ou pra menos, sei lá. Verdade. Estelle, uma pergunta. Esse MF aqui, esse 4292, não é aquele mesmo que eu não tinha na outra série lá ou não? Só pra saber. Esse primeirinho aqui. Qual série foi? Do Toba. Cara, eu não lembro, né? Tinha um trator desse lá, hein, né? Cara, eu não lembro. Acho que não, mano. Ah, não é tinha, não é tinha. Só não sei se é o mesmo. Não, pois é. Por isso que eu tava indo vendo. Não sabia se era o mesmo, se era outro. Que é parecido, né? Até o pessoal pode comentar se eles lembram qual modelo que era, deixando a hashtag MF com o modelo de qual que era, né, Estelle? Tá, rapazada. Ó, é o seguinte. O Fainho deixou o trator dele desligado aqui comendo diesel, né, Fainho? Desligado comendo diesel. Tava... Não, ligado. Falei errado. Ah, mano. Mas é o seguinte. Ó, eu vou lá ver então que o cara quer comigo lá, mano, que eu não sei o que que é, rapaz. Vai lá, vai lá. O que que será, né, mano? Ah, eu acho que ele quer cobrar o C, cara. Daquela pinga que você comprou e não pagou ele. Não duvido, velho. Não duvido, mano. Lembrando que eu tô sem GPS, eu vou sofrer um pouquinho de começo aqui, mas logo, logo vocês sabem o que eu vou pôr, né? Ah, eu sei o que que é, rapaziada. Nossa, mano, chegou pra gente testar. Mano do céu, olha o que que é isso aqui. Sério? Olha o barulho desse... Nossa, mano. Tá louco, Stelly? Você tem que ver isso aqui, mano. Mano, você tá falando barulho. Tá tão alegre assim, é um trator. O que que aconteceu aí? Sim, mano. Eu vou chegar aí que você vai ver. O que que veio pra gente testar, mano? Você tá louco, velho. Caraca, velho. Deixa, chama eu. Mano, é muito bonito o barulho dele, mano. Pra chamar o Fabinho, ó. É, pra chamar o Fabinho. Ah, o que que é que eles tem lá, velho? Será que é um... Um boteco, um mar? Tem barulho no motor? Cara, vai dar testada. É uma chapa de alumínio? O que que é? Beleza. É uma testada. Tem que ser uma chapa blindada de aço, pra ligar de alumínio, não dá. Eu não duvido mais nada desses homens aí. Eu fiz aqui. Então é o botão de empregado sem querer. Pra começar, rapaziada, vocês vão ver amanhã. Cara, o Mutina já trolou nós essa semana, casado. Sabe o que que é o Mutina trolar nós? Vocês vão ver amanhã. O que que aconteceu? O Mutina, ele fez umas coisinhas boas, mas depois ele fez umas coisinhas lá, galera, que não, 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 não... É. Foi muito certo. Foi bem complicado o que o Mutina fez com o Noy, mas ele vai ter morta. Então o Mutina trolou nós, não é trolou ele. Eu vou falando pra você. O bicho é um pouquinho meio barulhento, viu? É o aí? Barulhento? É o vinho lindo. O cano. Gostei. Não, não é barulhento assim, que ele tem o escapamento direto, mano. Mas ele faz um barulhinho gostoso, mandei ouvir. Cara, o meu dentro dele é muito silencioso, mano. Ô, Renan, fala um barulhinho gostoso. Você falou que vai começar a fazer academia, você falou mês que vem? Cara, eu tô tentando fazer umas coisinhas aí, né? Só um pouco da rotina de computador, né, mano? Posso perguntar uma coisa pra vocês? Quanto que levanta a rosca? Que barulhinho gostoso da academia. Ah, você fala que o Renan vai ficar gostoso? Vai. O Renan vai levantar bastante peso na rosca na academia lá. O que é isso? É um CVT? Nossa. Olha aqui. Olha o que é que chegou pra na tensão na fazenda. Caraca, é o... O que é, o que é? É o A144. Eu achei que era o CVT, velho. Ó, gostou, mano. Opa, e foi isso, hein, cara? Tem um trapper do GE aí. Caraca, ô, Fabio. Ele tá muito bombado com o A144, velho. Caraca, esses trapper vem grandes, mano. Sim. Eu vou levar isso aí, eu já vou aí. Qual é o cara que você conhece? Não, eu não lembro o nome agora, se você comentou antes. Tá, eu vou levar lá pro sonho ver, pra matar a curiosidade dele, o Style. Eu acho que o cara que ele tá falando, Renan, que ele não tá lembrando o nome, acho que é o João, não é? Não, pode ser. É o João. É o João. É o João. Ah, o João. O João, porque eu sou extrator. Não. O João é um cara, Renan. Mano, eu vou te falar, mano. Ele parece ser pequenininho, mas é brutinho, viu, mano? Eu vou falar, mas eu não vou te dizer. Eu vou te contar a coisa. Eu vou falar nada. Beleza, beleza, mano. Os caras não podem me zoar com isso aí, velho. Nunca mais me esquece disso. Aí, Renan, quantos carvalos ele tem, mano? Cara, ele tá com 144, mano. Eita, liga a plantadeira, é bom, né, Style? Né? Plantar sem ligar, não tem jeito. Cara, eu quero lá ver o que vocês vão me tomar plantando, cara. Não, eu tô indo aí, foi aí. Eu tô com a carne. Ah, mano, eu tô bravo. Nooo, ai, 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 ai. Ele tá todo, safadinho. Rapaziada, eu vi a galera trabalhando com esses trator na vida, com piloto automático, tá ligado? Com o GPS, mano. Os caras não fazem quase nada, velho. É só conforto, mano. Dá uma olhadinha, sonho. Agora, agora, Renan, dá uma voltinha, vai. Dá uma voltinha. Ah, isso aqui vem com a película clara, ó, Fabinho. Desliga ele da partida, eu falei, olha o barulho dele. Pô, peraí, peraí, rapaziada. Eu também quero dar uma voltinha, deixa eu ver. Tá, peraí, deixa eu só, deixa eu desligar ele igual o Renan que falou. Peraí, Renan. Desliga. Tá, peraí, aperta o botão número um. Cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Desliga. Deixa eu dar uma voltinha também, Fabinho. Chega aqui, vamos de mão dada aqui, Fabinho. Desce aqui. Vamos. É, vamos de mão dada, vai. Vamos dar uma voltinha. Vai, vai sempre inaugura a torpeira do Renan dando voltinha. Vamos lá, uma. Beleza, mano. São duas voltinhas, pra dar sorte, pra dar sorte. Mais uma, vai. Beleza, beleza. É doi palhaço mesmo, testa isso aí logo, vai. Que eu quero ir trabalhar. Você quer que eu testo, do outro jeito? Deixa eu testar, vai. Peraí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gostei, hein. Gostei. Dá pra escutar, moro de longe, eu fui, Steli. Fustar. Não sei, mano. Fustar. E qual que vai ser a hashtag de hoje, rapaziada? Hashtag Baltra? Baltra, rapaz. Tá louco? Olha, tá tão lindo, mano. Muito bonito, né, Fainho? E aí, terminou o serviço? Eu? Terminei, terminei. Ah, vambora então, mano. Mete a marcha, então. A gente tem que fazer o que aqui agora? Primeiro que essa aradura. O serviço dele vai ser plantar, Renan? Não. Aradura? Cara, eu acho que depois eu vou tacar esse volta ou no arado, mano. Será que ele tem esse arado grande ou, Renan? Mano, na brutalidade, né, fi? Daquele jeito, você tá ligado. Renan, o bão, que daí você já macia o motor novo, né? Tá o bão. Sim, mano. Já bota lá. Aí marcha, pai. Foco no projetinho verão. Vamos até procurar o arado aqui pra encartar nele. Já, mano. Deixa ele prontinho. Pra gente, no próximo episódio, já estrear o menino, né? É, ué. Ah, mas por que não pode ser a menina? É verdade, cara. Aí, ó. Chamou o menino aqui em vez. Tá vendo? Tá vendo, Fainho? Ai, ai. Aí, galera. Você é louco, mano. Tô testando o Maceizunk também, cara. Curti demais. Falta o que é esse, né, rapaziada? Pra terminar, tu quer esquecer de bom, mano. Mas, tá louco, mano. Eu vou ajudar o menino do Passagrado lá. Senão o menino vai ficar o tempo todo lá trabalhando sozinho. Vou ajudar ele. E, ó. Só tô preparando, homem. Tudo é carne, gente. Vai testar no próximo episódio. A galera vai ver, rapaz. Ui. Tá bom, rapaz? Você acha o quê, rapaz? Ué, galera vai ficar naquele gostinho de quero mais, tá ligado? Quero mais, mas eu acho, de leve, que esse vídeo mereceu uns 3 mil likes. Eu chuto assim, sabe? Verdade, verdade. De leve, de leve. O Tino também acha, que ele tá latindo de fundo ali, tá, rapaziada? Ele tá bravo também. O Tino, meu amigo do Tino. O Tino é especial pra nós. Pra engatar. O Fahinho, já usou o TMzão pra arar, mano? Cara, pior que não. Verdade. Vamos de TMzão. Pô, vai. Vai de TMzão, pô. Dá uma diferenciada. Pô, aí, ó. É. Toma aqui, ó. Vamos engatarar também ali, ó. Aí, ó. Deixa o Fahinho ter só TMzão, galera. Ele mandou de TMzão até hoje testando aí, ó. Pronto. É verdade, pesada. Vamos tá testando. Olha, olha, ó. Pronto. Pronto. Não vamos nem sair daqui. Próximo vídeo. Pronto. Maceizão, TMzão e o Valtrão que chegou pra nós testar, rapaziada. TMzão, Valtrão e uma com o quê? Com o Crisão. Ó. Brinca. Deixa o Laicão também, ó. Laicão. Laicão. Laicão, filho. Pra mãe. Laicão. Pra alimento. Laicão na tela, né, rapaziada? É isso aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Próximo episódio, então, vocês vão ver. Esse Valtrão, mano, tá muito lindo demais. Gostei bastante aqui do Valtrão. E vocês vão ver ele aí na brutalidade passando aqui na grade, mano. E o Fabinho gregarejando ali, ó. Ah, você tá com a boquinha cheia aí, né, Fabinho? Ah, já tá vazia, já tá vazia. Olha aí, olha aí, olha aí. Você tá com a boquinha cheia. Tá inserido, passada. Tá inserido, passada. Tamo junto, fiquem com Deus. Fui.